Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O teatro sem catares não existe Nela há Viena, Tóquio, Amostardão, Sevilha, Gansel Kirsten, Yokohama e Damos Nela há Porto e nela se resumem os quatro pilares que fazem do seu clube um caso túnico Gosto de Portugal mas não sou doente não Quer dizer eu gosto que o Porto ganho mas não soube obviamente muito português Estavam mortos Aquilo era a morte Já me aconteceu às vezes sair à rua porque Porto é campeão e as pessoas olharem para mim e pensarem que eu sou de Lisboa Bom vamos embora, até amanhã